Para você atuar em outro estado, é necessário que você participe do edital daquele outro estado, porque cada estado vai ter um edital e aí você pode estar participando do certame no seu estado e no certame do estado vizinho. A exigência em termos de documentação e acervo é praticamente a mesma, a gente percebe muito pouca diferença, mas vale salientar outra coisa aqui, para você atuar em um estado diferente do seu estado, o CREA exige que você tire um visto de atuação naquele outro estado. É um documento simples de ser retirado, mas que o banco vai exigir esse visto no caso de você querer participar em um estado onde você, por exemplo, paga anuidade, você atua em São Paulo e paga a sua anuidade do CREA lá. Então, quer atuar no Rio de Janeiro, por exemplo, então você vai entrar em contato com o CREA de lá, pedir para emitir o visto, não vai precisar pagar outra anuidade, tá? A nossa anuidade, ela vale no território nacional, é só um documento mesmo que você vai precisar tirar. Eles vão perguntar para qual tipo de atividade que você vai exercer lá naquele estado e envia esse documento para o banco.